Você que é contra o lockdown, você que, como eu, acha isso uma palhaçada, que reflete a falta de gestão do governo Paulo Câmara, deixa eu falar com você agora. Eu dei entrada hoje na Alep em um projeto de decreto legislativo para suspender o lockdown aqui em Pernambuco, para suspender essas medidas arbitrárias que estão provocando uma verdadeira pandemia do desemprego e da fome em nosso estado. Hoje nós estamos nessa luta e para que esse projeto aqui possa ser aprovado e pautado nessa quinta-feira, nós precisamos do apoio de mais oito deputados. Então eu quero que você marque aqui os deputados que podem nos auxiliar nessa caminhada. Então movimenta as redes sociais, convoca os deputados que você conhece, que você acredita que está do lado do povo, engajado nessa luta. Nós sabemos que decretar lockdown não funciona no controle do coronavírus, não tem embasamento científico, não tem evidência positiva em relação a essa medida. Vale lembrar que o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal se posicionou contra o lockdown. Na opinião lá do grupo de médicos, essas medidas de restrição extremas já se mostraram ineficazes. Então compartilha esse vídeo, nós não vamos desistir de Pernambuco. Obrigado. Obrigado.